E olha gente, agora você vai se emocionar com a história das irmãs Fransuelen e Francine. As duas enfrentam o câncer e apesar de toda a luta, elas ainda encontram forças para incentivar as pessoas a doarem sangue e medula óssea. Meu nome é Fransuelen, eu descobri o câncer de mama em 2013. Na época eu fiz radioterapia, fiz a quimioterapia, tive que fazer a cirurgia, a mastectomia. E na época eu morava em São Paulo, fiz o tratamento todo lá. Aí há quatro anos eu voltei e agora no começo do ano eu descobri metástase no pulmão. Meu nome é Francine, tenho 36 anos, descobri o câncer de mama em abril de 2014. Até fevereiro de 2015 fiz o tratamento de quimioterapia. Em fevereiro deste ano descobri que ele tinha retornado, tinha um câncer metastático nos ossos. Faço quimioterapia uma vez por semana e quando descobri, não foi muito fácil. As irmãs Fransuelen, de 34 anos de idade e Francine, de 36, não deixaram a descoberta da doença abalar por completo o coração delas. Muito pelo contrário, elas se apoiam bastante e buscam inspiração na mãe que já venceu um câncer. Há 12 anos atrás minha mãe teve já o câncer de mama. E quando eu descobri a primeira vez, foi meio que um susto. Assim, na hora que você tenha descoberto, na hora que você tenha o resultado, você fica um pouco meio sem chão. Eu acho que a pior fase é quando você tem o diagnóstico. Eu acho que é a pior parte. Cuidar do psicológico e acreditar na cura. Tudo isso é fundamental nessa batalha pela vida. Eu pedalo. Quimioterapia geralmente não. São todas as quartas-feiras. E nas quintas nada me impede de eu sair e pedalar. A última pedalada minha eu fiz 75 quilômetros numa quinta-feira logo após a quimioterapia. Então, eu acredito que eu posso. Então, se eu acredito, não tenho porquê alguma coisa me deixar em casa. A gente tem que se apegar em alguma coisa. Então, você se sente perdido, você se sente sem chão. Então, a família e as orações de todo mundo. Então, dos amigos, das pessoas que estavam ao meu redor. Então, na verdade, a gente tem que manter a fé. E eu falo assim, que com Deus já é difícil imaginar sem Deus. Além de fortalecerem a fé, as irmãs decidiram fazer algo pelo próximo. Foi quando surgiu a campanha Doe Ação. Uma iniciativa que, por meio das redes sociais, convida as pessoas a doarem sangue e medula óssea. Ao iniciar essa mobilização, as duas pensaram no pequeno Matheus, um menino de dois anos de idade que tem um tipo raro de câncer. O programa Bem Na Hora mostrou o drama dos pais que lutam contra o tempo para salvar a vida do filho. Não tem remédio. Não tem nada que eu posso comprar. Sim, se eu falo assim, vai atrás e compra esse remédio. Eu não posso comprar a sua medula, sabe? Eu não posso perder o meu filho, né? Tem algumas campanhas que fazem arrecadação de dinheiro. Então, a gente falou assim, vamos fazer alguma coisa que todos podem ajudar, independente da classe social. E aí foi quando surgiu a campanha Doe Ação, para fazer a doação de medula óssea. Foi num dia que nós estávamos, tanto eu quanto minha irmã, estávamos no quarto, né? Eu estava fazendo quibioterapia, ela estava recebendo o tratamento hormonal dela. E nós estávamos tão bem que eu falei, por que nós não aproveitarmos esse estado nosso de bem-estar, mesmo apesar da situação, para fazer o bem para alguém? E aí tinha a situação do Matheus, que isso nos comoveu muito, que é uma criança que está sofrendo bastante, a família também está sofrendo, e que precisa da nossa ajuda. O meu câncer, o câncer dela não tem, depende de uma outra pessoa para nos ajudar, certo? Mas, por exemplo, uma pessoa que precisa de uma medula óssea, de um transplante, sim, depende da boa vontade de outras pessoas. E nós queríamos conscientizar e sensibilizar essas outras pessoas. A campanha não tem prazo de validade. Todos podem ajudar. Basta fazer despertar o espírito de amor e solidariedade. Se conscientizar que um gesto simples, né? Até na doação de sangue ou na doação de medula, você pode estar salvando outras vidas. Não precisa estar passando pelo tratamento, não precisa ter alguém na família para a pessoa se conscientizar. Então, assim, pensar que você pode aliviar o sofrimento de uma família inteira, de uma pessoa, isso é o mais importante. E essa campanha tem prazo de validade? Não. Porque, assim, nós falamos que quando a pessoa se cadastra, ela não vai ajudar só o Matheus, ela vai ajudar todos os Matheus do Brasil todo. Então, você pode não ser compatível com ele, mas você pode ser compatível com outras pessoas. E esse cadastro é um cadastro nacional.